Para entrar na universidade, é preciso muito estudo e dedicação. Afinal, dominar as disciplinas no ensino médio, escrever bem uma redação e, em alguns casos, estudar para as provas específicas é uma tarefa complicada. Mas isso pode ficar mais fácil se tiver alguém para ajudar. Essa é a ideia do PREVEC, o pré-vestibular comunitário, que oferta aulas gratuitas com foco nos estudantes da escola pública ou para quem procura entrar na universidade. Um trabalho que começou nas mãos da professora Roberta, do setor palotina, em 2016. O PREVEC nasceu, na verdade, foi uma aluna das ciências biológicas. Na época foi uma das primeiras turmas de licenciatura em ciências biológicas que eu acabei atuando junto com eles nas disciplinas pedagógicas. E uma das alunas, ela comentou que havia, que ela conhecia cursinhos pré-vestibulares na região, mas que ela não tinha conhecimento se na UFR, no setor palotina, tinha. E que ela conhecia muitos alunos da escola pública, que não tinham condições de ir até uma outra cidade, porque naquela época, em palotina, não tinha oferta de pré-vestibular mesmo particular. Então ela falou, ah, prof, como era uma demanda da licenciatura que eles atuassem também em diferentes espaços formais, não formais, ela falou isso, porque a gente não tem um curso pré-vestibular aqui na UFR. A partir dessa pergunta, a professora Roberta uniu esforços com os estudantes e passou a ofertar aulas para a comunidade local. Deu tão certo que logo a primeira turma já teve muitos inscritos. A partir desse momento, o projeto cresceu. Os alunos sempre falam que eles se sentem acolhidos, porque aqui nós sempre dizemos que não há limites. O que há são tempos de aprendizagem, são oportunidades de aprendizagem, são perfis de aprendizagem, mas aqueles limites que são impostos pela sociedade, às vezes, em relação à questão social, ao gênero, à idade, porque nós temos também muitas pessoas já adultas, né, ou que já estão aí no que é considerada a melhor idade. Nós temos as pessoas entrando na casa ou 60, que é muito bacana, né, participar do projeto. Então, essa questão deles estarem no ambiente, que eles se sentem acolhidos, isso para nós tem muito valor. A pandemia trouxe novos desafios. O Prevec precisou se tornar virtual. Mas o que poderia ser um problema, na verdade, ampliou a colaboração. Após esse período, as professoras continuaram a ofertá-lo nessa modalidade e passaram a contar com a colaboração de outros professores do Estado. Isso fez com que o conteúdo não ficasse restrito somente à palutina, mas a todo o Brasil, chegando a públicos muito distintos. Hoje nós temos um remoto. O trabalhador que chega cansado, não tem uma disposição para o cursinho, está agora tentando entrar na universidade. O trabalhador noturno, porque aí como as aulas ficam gravadas, ele acompanha em outro horário, vai resolvendo os exercícios e vai dando feedback para nós. Estudantes de EJA, que precisam voltar várias vezes ao conteúdo, as aulas ficam gravadas, né, então ele consegue voltar em um segundo momento, tirar dúvida com o professor. E o nosso próximo passo, que nós queremos ampliar, e esse ano é um dos focos, é nós chegarmos às outras minorias, que são o quê? As comunidades quilombolas, os povos originários, a comunidade LGBTQIA+, as pessoas hospitalizadas, né, as mães solo. Ana Júlia é de Terra Roxa, que fica a 40 minutos de Palutina. Ela cursou o Prevec em 2019. Os estudos deram resultado. Ela foi aprovada no curso de Licenciatura em Ciências Exatas na UFPR. Agora, ela está no último ano do curso e colabora como professora na iniciativa. O Prevec, ele me auxiliou a ter contato, realmente, com o que eu deveria estudar para um vestibular. Porque sempre na escola a gente ouvia falar de vestibular, do Enem, mas eu não tinha noção do que eram os conteúdos, como era cobrado. Então, para mim, a extensão, ela aproxima a sociedade da universidade. Eu entrei em 2020 como acadêmica do curso da universidade, e após um mês veio a pandemia e as aulas foram suspensas. E o Prevec, para mim, eu já era pertencente da universidade. Eu fazia parte da família UFPR. E foi um dos motivos que não me fez desistir. Porque eu tive um ano, estive um ano dentro da universidade, mesmo como só aluna do pré-vestibular, mas eu pude entender o que é aquele ambiente, o que é a UFPR. E, para mim, ele me aproximou, pôde aproximar outros familiares meus, conhecidos, e que hoje fazem parte também como alunos da UFPR. E, além de ajudar quem quer ingressar na universidade, o Prevec procura, na extensão, respostas para superar problemas urgentes. Quanto mais a universidade estiver nos locais em que não é habitual que ela esteja, mais a gente contribui, hoje eu vejo, para várias questões, e também para distribuição de renda. E aí, por que a gente fala isso? Porque quanto mais a gente mostra o que a universidade pode fazer, mais a gente consegue fortalecer a briga pelo aumento do financiamento. E quando a gente traça os alunos para a universidade, quando a gente consegue que eles façam o vestibular para a universidade pública e fique na universidade pública e ele tenha acesso a esses recursos, de alguma maneira, ao meu ver, a gente vai quebrando essa corrente de precarização do trabalho, do trabalhador. Porque esses alunos que ficariam em funções de uma remuneração menor ou que não lhe possibilita um avanço de carreira, que não tem um plano de carreira, ele pode alçar hoje uma outra perspectiva. Eles vão ver que esse espaço é para eles. Se a gente não trouxer os alunos, os professores da educação pública, principalmente, talvez eles pensem que esse espaço não é deles, não é para eles, que eles não vão conseguir chegar aqui. E essa abertura é muito importante. Acho que a extensão é esse diálogo mesmo, né? Já é um dos princípios da extensão, mas esse diálogo de você mostrar para a comunidade que ela faz parte. Sem a comunidade não tem a universidade, né? E também sem a universidade a comunidade carece de muitas coisas, né? O PREVEC abre inscrições no início do ano para a formação das turmas. Porém, outras chamadas complementares são realizadas ao longo dos semestres. Se você se interessou, fique ligado no Instagram do projeto ou nas redes da UFPR.